Qual foi o maior sucesso aí que teve já, de aluno que chegou e quebrou a banca? Cara, teve uma guria agora, recente, teve um cara que eu dava personal trainer em Recife ainda, Tonico. Tonico, já tem nome de artista, né? Viu só? Só faltava o Tinoco. Aí, só 40 anos, vai entender agora. Elevou, elevou. Tava aí, eu hein? Nem eu ia lembrar dele. Nem eu ia lembrar dele. E aí, o Tonico, velho, chegou pra mim, cara, pesadíssimo, obesão mesmo. Disse, cara, eu não tô conseguindo acompanhar meu filho no futebol, velho. Filhinho dois, três anos. Porra. Vamos treinar. Tipo assim, não, correr com o filho, tá ligado? Tipo, correr atrás, o corpo já corre dele, morto. Eu tava, vamos treinar. Começava a treinar, começava a treinar um ano comigo. Cara, todas as taxas de ordem, gordo ainda, barrigudo. Mas ele, bem, pra cacete, correndo na esteira, pedalando, forte e tal, tudo, fazendo intervalado na esteira, vinte por hora, quebra a esteira. E ele virado no caralho. Bem pra cacete. E a galera chegava pra mim e dizia, porra, velho, Tonico tá contigo há um ano aí e não melhora nada. Não melhora nada. A vida do cara mudou, irmão. O cara não quer ser sarado, trincado, não. O que ele queria, ele já conseguiu. Agora ele tá mantendo o que ele conseguiu. Essa é a parada. Então, muitas vezes a gente julga o outro. Ah, tu treina há dois anos e tá com esse corpo. Sabe o que é que eu quero? Sim. Teve um cara na internet. Sabe como é que era o meu corpo há dois anos? Teve um cara que chegou na internet. Teve uma época que eu tava falando muito de padrão de comportamento, tal, tudo. O cara disse, eu adorava o Guto antes, mas ele se perdeu. Aí eu disse, achei curioso o comentário. Aí eu botei assim, tu sabe pra onde eu tô indo? Porque, pô. Sim, falar que eu me perdi. Eu falava com tanta certeza que eu duvidei de pra onde eu tô indo. Me ajuda aí a me encontrar, me dá o Waze aí. Pelo amor de Deus. Então, assim, teve esse cara e teve uma menina recente agora que entrou pro sua última dieta, né? O protocolo dietético que eu chamo é a sua última dieta. Você não precisa de outra depois. Porque você recebe o protocolo e todo o guia alimentar, você só vai brincando ali com os nutrientes e com as comidas de diversão. Cara, é aquilo ali pro resto da vida. Não precisa mudar mais nada. Só o aporte calórico. É muito mais tranquilo de ser feito. E ela mandou um depoimento pra equipe, né? Por e-mail, dizendo, cara, Guto mudou minha vida. E quando eu leio esse tipo de coisa, eu leio com uma certa distância. Mas às vezes, mudou minha vida. Eu morava na Cracolândia, né? Então, eu desculpei com a vida. Mas, irmão, o relato dela é muito foda. Desde a infância, brigava contra a balança, brigava contra o peso. Vestia 50 de cintura. Uma mulher, pô, com 90, 100 quilos. E, porra, ela só queria... A única comida da diversão que ela pediu pra colocar era farofa no almoço. E que doido. Eu disse, cara, farofa no almoço. Essa mulher não vai dar conta não. Ela quer comer muito mais que isso. Ela quer comer todas as farinhas no mundo. Mas, vamos lá. A equipe do nutricionista prescreveu a dieta dela. Foi lá. Cara, em 21 dias. 21 dias. Essa mulher saiu do 50 pro 42. Ela tinha 85 quilos. Era 85 quilos. Ela saiu pra... Não, 70 quilos. E, tipo, bem feliz, tá ligado? Tipo, eu não acredito que eu tô comendo o que eu gosto e emagrecendo. Porque é só o start que ela precisava. Porque se eu chego pra ela de forma convencional, dizendo, tu não vai comer nada disso, só vai comer isso, tem que treinar tantas horas por dia, ela vai dizer, mano, não vou nem começar. Aí começa o auto-engano. Tem um filho, moro na fazenda, bora da puta que pariu, tá ligado? Tem um filho, moro na fazenda.